Eu tenho uma cheia Errou! Tô mal Agora? Não, ainda? Nossa, que demora! Meu, o Lupe Escoli abre e fecha a porta e dá uma luminha É o Tilo Trollador, voltou É, tá bem fechado a porta Tem uma de folha na minha cara Cada vez que mais tá atrás, hein? Tem eu? Tá virando árvore, Fê Hã? Tá virando árvore Já tô praticamente na fusão aqui, já Bem, raiz hoje a gente já criou, né? Quem é, mano? Meia até ligou uma luz, né? Caralho! Se quer alguém que tá com uma... Eu falei, caralho! É televisão? Tem alguma coisa? Plim, plim! É a transmissão vivo que eu tenho aqui, ó Caralho! Nunca mesmo! Não, não mexe com ela mesmo! Olha, dá um animal! Já vem, já vem! Vamos lá Aaaaah! Agora VAM ... E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hais-me, Hais-me, meu amor. Hais-me, Hais-me, meu amor. Hais-me, Hais-me, meu amor. Meu braço, é um bom sistema. A sensação de abraçamento. Caralho, Patrícia, que malveço. Que loucura! Que loucura! Ah! Saco! Ah! É! Vai! 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 Ainda bem que eu amo você! Vou botar no armário, mano! Fala! 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 O celular, né gente? Não tem como, né? Tem mais áudio! O telefone! É! 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 o o o o o o Música